E aí pessoal, tudo bem? Bom, o Brasil passou para as semifinais da Copa América, uma vitória angustiante nos pênaltis sobre o Paraguai, 4x3, depois de um 0x0, mais angustiante ainda no tempo normal, e bom, o Brasil mesmo com jogador a mais quase todo o segundo tempo, não conseguiu passar pela defesa paraguaia, e Gustavo Gomes gigantesco na zaga, Gatito Fernandes gigantesco no gol, e o Brasil não conseguia passar por isso, mostrou problemas novamente, mas acabou classificando. E aí vai para uma semifinal no Mineirão, mais uma semifinal no Mineirão, no Mineirão já teve o 7x1, o famoso 7x1 contra a Alemanha na semifinal da Copa, no Mineirão já teve a semifinal da Copa das Confederações contra o Uruguai, uma vitória por 2x1 do Brasil, é uma vitória bem difícil também. E pode ser o Brasil-Argentina, de novo o Brasil-Argentina no Mineirão, todas as eliminatórias da Copa do Mundo aí nas últimas 3 ou 4 Copas, Brasil-Argentina foram marcados para o Mineirão. É curioso como a CBF gosta de vir o Brasil-Argentina no Mineirão. Mas, bom, a seleção brasileira teve uma atuação de novo que deu bons motivos para a torcida ficar cabreira, né? Até acho que assim, o jogo lembrou muito o jogo contra a Venezuela, que o time adversário ficou todo na defesa, e o Brasil ficou martelando e não conseguiu passar. Até acho que de volume de jogo e chances criadas, esse jogo foi muito melhor que o jogo contra a Venezuela, o Brasil criou muita chance. Tomou uma bola na trave, mas meteu uma bola na trave também, obrigou o Gatito Fernandes a fazer ótimas defesas, o Gabriel Jesus perdeu um gol embaixo do gol, um gol que ele não pode perder. E o Brasil teve boas chances aí, teve condições de vencer o jogo. Segundo tempo, acho que do Brasil teve pontos positivos, acho que não é o caso também de sair batendo em tudo. Acho que assim, mas primeiro vamos bater, tá? Não vamos bater em tudo, mas vamos bater em algumas coisas primeiro, em alguns problemas que parecem ter voltado a seleção depois de um ótimo jogo contra o Peru. Primeiro, o Brasil de novo, quando enfrenta um adversário muito fechado, o Brasil não sabe o que fazer com a bola. O Brasil gira de um lado para o outro, de um lado para o outro, e o Brasil não tem jogadas muito claras de como quebrar as linhas, de como se infiltrar na defesa do adversário. E aí, precisa variar a velocidade, precisa ampliar o jogo, precisa fazer tabela rápida, tentar chute de fora da área. Tem que ir variando o jogo, tem que buscar a movimentação dos jogadores para deslocar a marcação, e no que desloca a marcação abre espaço. O Brasil não está fazendo isso direito. O Brasil não chuta de fora da área, ou chuta muito pouco. O Brasil tenta muita jogada pelo meio, de novo nesse jogo, afonilou muita jogada no segundo tempo, melhorou um pouco. O Everton Cebolinha estava tentando muita coisa no segundo tempo, principalmente pela esquerda, tentou muita jogada, não teve sucesso na maioria delas, mas até que merece um crédito aí, porque ele tentou, ele buscou, ele criou algum susto, ele conseguiu passar pela marcação, jogou a bola na área. Nem sempre a jogada acabou tendo o melhor fim, mas criou algum espaço ali. E o Willian, quando entrou, o Willian entrou bem, e eu critiquei a convocação do Willian, mas olha, o Willian jogou bem. Mudou o jogo quando ele jogou, porque o Brasil começou a ter uma jogada muito forte pela direita. E o Willian inverte bem o jogo também, o Willian tem uma inversão boa de jogo, um passe mais longo, e o Willian fez bem o lado direito. O Brasil começou a criar muita chance pelo lado direito, depois que o Willian entrou. Então, assim, acho que até teve algumas coisas positivas, mas assim, fora isso, o Brasil ficava funilando muito o jogo. O Felipe Coutinho muito... O jogo não flui, o jogo não flui com ele, não está fluindo com ele, ele não tabela direito. Às vezes ele não sabe o que é direito. O Firmino tenta fazer um papel de centroavante, sendo que ele mesmo se sente um pouco mais confortável num papel que se desloca mais, e se ele se deslocar não tem quem entre no lugar dele, teoricamente seria o Gabriel Jesus, mas no primeiro tempo, e até o Willian entrar, na verdade o Gabriel Jesus estava tentando jogar mais pelo lado, então também não fazia essa inversão de lado, quer dizer, não estava funcionando, não tinha ninguém para infiltrar. O Alan e o Arthur, eu acho que ficou como dupla de volantes, fizeram um trabalho ok atrás, mas ficaram muito burocráticos. Acho que faltou mais chegada na frente de um dos dois. Acho que o Arthur, por exemplo, fez um jogo correto, mas ele não deu passe em profundidade, ele que é um jogador que tem potencial para isso, um jogador que tem qualidade para isso, ficou muito burocrático. O Alan, que é um jogador que tem chegada na frente e não teve chegada na frente, não chegou na frente, que seria um elemento surpresa aí, e foi um elemento surpresa que o Brasil usou com o Paulinho, e com o Marcelo, o Paulinho e o Marcelo foram muito bem naquele jogo, para ganhar do Paraguai, que estava com um time bem diferente, mas uma estratégia muito parecida, nas eliminatórias da Copa, um jogo que foi na Arena Corinthians, foi um jogo que o Paulinho e o Marcelo foram muito bem, o Brasil ganhou de 3 a 0, o Neymar ainda perdeu o pênalti, podia ter sido mais, e para quebrar essa defesa paraguaia, o estilo era muito parecido, o estilo de jogo, outros jogadores do meu estilo parecido, como que era? Era o Paulinho tendo chegado e o Marcelo também, então os jogadores aparecendo como elemento surpresa, o Brasil não teve isso, os seus jogadores que poderiam fazer isso não tiveram esse papel, então o Brasil ficou um time muito previsível na frente, e isso é um time que está querendo se defender mais que é, um ataque adversário previsível, porque os jogadores sabem como se posicionar, eles sabem que não vão ter trabalho, eles não vão ter que ficar tendo a fazer leitura de jogo, se quando o atacante está saindo para se deslocar, ele não tem que ver se segue o atacante, ou se ele fica ali esperando alguém que vai tentar ocupar aquele espaço, quer dizer, o Brasil facilitou o trabalho do Paraguai. Mas onde eu acho que o Brasil mais pecou mesmo, acho que foi na falta de inteligência para perceber o jogo, perceber a situação do jogo e se adaptar a isso. Acho que esse foi o maior problema do Brasil, e isso é culpa do Tite e da comissão técnica, que tem que passar isso. Claro, pode ser também problema de jogador dentro do elenco, de algum líder ali em campo que pode de repente perceber isso e fazer orientação, mas um time que não é tão experiente assim como esse time do Brasil, alguns jogadores poderiam até eventualmente fazer isso, não estava em campo, ou no caso ele até entrou no final, a comissão técnica podia ter feito essa leitura e passar isso para o Brasil. Quer dizer, o adversário está fechado, está jogando todo fechadinho, a defesa não sai, são dois ótimos zagueiros, depois o Balbuena foi expulso, mas botaram outro zagueiro ali, quer dizer, o Paraguai todo fechadinho, o gramado ruim, o gramado da Arena do Grêmio não estava legal, então estava dificultando realmente várias jogadas do Brasil, você percebeu que a jogada não rolava tão bem por causa do gramado, literalmente ela não rolava tão bem, não era para ser trocadilha, mas ficou. Então, eu acho que o Brasil não teve uma leitura boa de jogo para entender isso. Entender o quê? Por exemplo, o Tite demorou para colocar o Willian, e não precisava nem necessariamente ser o Willian, mas demorou para perceber que tinha que abrir o jogo, o Everton se o Bolinha estava conseguindo até alguma coisa pela esquerda, precisava ter alguém equivalente na direita, e não era o Gabriel Jesus esse jogador. precisava de alguém com característica de ponta, que caísse bem para o lado. Poderia ser o Willian? Poderia ser, de repente, o Daniel Alves, se você botasse um outro lateral direito e falasse, Daniel, se manda, ele faz bem essa jogada também, poderia ser ele, não deveria necessariamente ser o Willian. Podia ser o David Neres, o David Neres jogando pela direita, mas assim, abrir mais o jogo para tentar forçar mais espaço, e o Brasil demorou para fazer isso. O Willian entrou perto de 30 minutos do segundo tempo, quer dizer, já demorou ali, né? O Tite muito conservador, o Tite demora muito para alterar esse time, demora muito para perceber quando o time precisa de ajustes, e ele parece confiar demais no time que ele montou, parece que ele acha, não, não, vai dar certo uma hora, vai dar certo uma hora, está tudo certinho. Não, vai precisar jogar, vai precisar mudar, vai precisar mexer, vai precisar chacoalhar o adversário. Então demorou para fazer essa leitura, o time demorou para fazer a leitura de que, assim, a defesa do Paraguai está muito fechada, você não pode ficar perdendo tempo na hora de finalizar. O Brasil foi muito preciosista na hora de finalizar, sobretudo no segundo tempo, quando criou uma pressão mesmo, primeiro tempo foi aquela coisa mais ou menos, né? Segundo tempo criou uma pressão mesmo, ficou criando jogada, bola pipocando na área, a gente finalizando, daí desvia-se no Balbuena, desvia no Gostão Gomes, Gatito Spalma, desvia em sei lá o que. Nesse momento, o Brasil tinha que ter uma percepção. Por exemplo, em algumas jogadas, o Brasil demorava muito para chutar. A bola vem e chuta, você tem que chutar rápido. O adversário está muito atento, o adversário está com sempre uma perna perto de bloquear a jogada. Então o Brasil, às vezes, tinha que acelerar o jogo, de repente tentar uma finalização mais rápida. O Felipe Coutinho e o Firmino estavam muito preciosistas. O gramado não ajudava, mas em alguns momentos não era o gramado. Em alguns momentos era um toquezinho a mais. Era um toque desnecessário. Em alguns momentos era tentar achar um momento mais adequado para chutar. E daí, quando chuta, vem uma perna do adversário. Toda hora o Brasil tentava dar uma ajeitadinha ali. O Cebolinha também teve umas duas finalizações dele que foram para escanteio, porque desviaram na Zaga do Paraguai. E uma delas, pelo menos, eu achei que ele podia ter chutado antes. Ele demorou, deu uma ajeitadinha a mais ali para o pé direito. E nisso já chegou uma perna paraguaia na frente. Então tinha que ter tido essa percepção. Vai ter que ser mais rápido. O adversário está rápido, você tem que ser rápido também. Chuta rápido. Pensa mais rápido. Faz uma jogada mais rápida para não dar tempo para o adversário chegar. Se movimenta de forma mais rápida. O Brasil muito tocando bola de um lado para o outro. Parece que é um time que ainda está muito... Pensando muito antes de jogar. E assim, não que você não tenha que pensar. Mas quando o time começa a se desenvolver coletivamente, o jogo pensado se torna natural. Então ele sai com rapidez, com facilidade. O pensamento é automático. É um jogo pensado, mas é um jogo já automatizado. O Brasil não está assim. Parece que o Brasil tem que parar para... Agora eu passo. E sempre que fica fazendo isso, o Paraguai conseguia fechar os espaços. Uma defesa muito bem montada. Um time que não tem pudor em fazer isso. Eu tinha colocado no meu Twitter. Quando ficou definido que o Paraguai enfrentaria o Brasil, eu falei isso no Twitter. E eu falei também no debate a só para todos os impedidos na segunda-feira. Que foi antes, inclusive, da definição do Paraguai como adversário do Brasil. Que eu achava que o Paraguai era o pior adversário possível entre as opções realísticas. Que eram o Paraguai, Equador e Japão. Tinha ainda uma possibilidade de matemática puramente teórica de pegar o Uruguai. Mas era Paraguai, Equador e Japão. E eu falei, acho que o Paraguai não é o melhor time desses três. Mas é o time mais difícil para o Brasil. Porque o estilo de jogo é complicado. O Brasil não sabe jogar. E é um time que não tem pudor de ficar atrás. E foi o que aconteceu. Nem estou querendo dizer, olha como o livro entende como o Biratã falou. Isso era meio previsível. Isso era meio batido até. Não foi nenhuma super sacada minha, não. Mas era um jogo previsível. Então o Tite já podia ter previsto essas situações. E até ter feito uma orientação para os jogadores ficarem atentos a certas circunstâncias que o jogo poderia apresentar. E ele apresentou. A defesa muito fechada. O miolo muito interditado. Então tenta abrir o jogo. Tenta chutar mais de fora. Tenta pensar rápido. Não fica tentando ajeitar demais a bola. Porque às vezes não vai dar tempo. Não fica tentando fazer o gol perfeito. Porque às vezes a bola mascada pode entrar do mesmo jeito. E vai valer tanto quanto. Então acho que o Brasil faltou perceber as circunstâncias do jogo. O Brasil ficou muito naquele joguinho do dia a dia ali. Toca a bola para cá. Toca a bola para lá. Ver se acha tudo. Não se movimentou. Não se mexeu. Ficou muito óbvio. Só foi fazer isso depois dos 30 minutos lá. Quando o Willian entrou. Depois quando o Paquetá entrou. Eu acho que o Paquetá acabou nem tendo tempo de fazer muita coisa. Mas ele foi uma presença interessante ali. Até porque ele também caiu pelo lado. O Cebolinha não ficou sendo o único jogador caindo pela esquerda. O Cebolinha até pôde fazer uma dupla com ele ali. Fechar mais por meio com o Paquetá abrindo. Deslocando um pouco a marcação do Paraguai lá na lateral direita. Até acho que o Paquetá foi interessante ali. Não deu tempo. Nossa, o Paquetá jogou bem. Não deu tempo de dizer isso. Mas acho que ele criou um elemento novo ali. Agora esse elemento novo não precisa entrar com 40 do segundo tempo. Com 35 do segundo tempo. Esse elemento novo pode entrar com 15 do segundo tempo. Com 10 do segundo tempo. Estava na cara que o jogo seria aquele. O primeiro tempo já mostrou isso. Antes do primeiro tempo você já sabia que o jogo ia ser assim. E o Brasil parecia que não sabia. Que o jogo seria um jogo contra a Venezuela. Elevado ao cubo. Porque o Paraguai ia ser ainda mais defensivo que a Venezuela. Porque é uma cultura até do futebol paraguaio. E eles sabem fazer isso muito bem. Então acho que o Brasil precisa melhorar muito. Se for pegar a Venezuela ou a Argentina. Se for pegar a Venezuela. Eu acho que é um time muito mais organizado. Um time mais bem montado. Um time que sabe o que faz em campo. Então o Brasil vai ter que ter... Você tem que ser mais esperto dentro de campo. Vai ter que entender o que o adversário está fazendo. O que o adversário está oferecendo. E se adaptar a isso. O esporte, qualquer esporte, você tem que fazer ajustes em relação às condições que o adversário apresenta. O Brasil vai ter que fazer esses ajustes. Se for contra a Argentina. Acho que é capaz de ser um jogo um pouco mais franco. A Argentina é um time meio bagunçado. Tem uma defesa ruim. Mas tem uns craques ali na frente. Então é capaz do jogo ser um pouco mais franco. Pode ser perigoso. Porque um Messi ou um Agüero podem decidir o jogo numa jogada. Mas ao mesmo tempo pode até ser um jogo um pouco mais fácil para o Brasil fazer o seu jogo. Quando estiver com a bola. Mas o Brasil precisa melhorar muito ainda nesse aspecto. O jogo contra o Peru acabou sendo... Dando a pinta, vai. Não vou cravar que ainda tem mais dois jogos nessa Copa América. Mas dando a pinta de que foi um ponto fora da curva. Vamos ver se o Brasil percebe. E o Chichi precisa ser mais ágil. Ele está muito lento na hora de fazer as leituras. De perceber as mudanças que o time tem que passar. Ele parece que confia demais no que ele está trabalhando. E assim, dá para ver que não está dando certo. Muda, vai para o plano B. Trabalha um plano B. Trabalha um plano C no treino. E aplica isso na hora do jogo. Tem que ser um pouco mais surpreendente. Não dá para ficar dependendo de uma disputa de pênaltis enfrentando um Paraguai que ficou quase o segundo tempo com um jogador a menos. Por melhor que tenha sido a atuação do Gustavo Gomes, do Gatito Fernandes, da defesa paraguaia como um todo, a Binegada, a Raçuda, tudo. O Brasil tem que dar um jeito de fazer a bola entrar. Não é possível ficar o segundo tempo inteiro ali em cima da área do Paraguai. Não consegue fazer a bola passar na linha do gol. Mas é isso. Então, fala aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Se inscreva no canal. Clica no sininho para receber a notificação se vocês ainda não fizeram isso. E se inscreva aqui embaixo o que vocês acharam desse Brasil e Paraguai. Tá bom? Bom, é isso então. Vou voltar a comentar futebol na ESPN neste sábado. Major League Soccer. Jogo entre Minnesota e Cincinnati. 5 da tarde. Então, se vocês não estiverem em casa vendo TV, dá uma forcinha lá. Manda mensagem no Twitter lá. Manda um oi. Que de repente manda um oi de volta na transmissão. Tá bom? Mas é isso. Então, um abraço e até mais.